Música Joab tenta reconciliar Davi e seu filho Absalão, que fugiu após matar Amnon. Joab instrui uma mulher a pedir a Davi para salvar seu filho de um assassinato por vingança, porque ele matou seu irmão. E quando Davi diz que protegerá seu filho, a mulher pergunta a Davi por que ele não trata Absalão da mesma maneira. Absalão volta a Jerusalém. Eu quero refletir hoje no versículo 33. Chamou o rei Absalão e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Ao que parece, Davi não dirigiu nenhuma palavra de advertência, nenhuma palavra de repreensão ou disciplina ao filho Absalão. Diante do absurdo do assassinato do irmão, o pai achou que seria suficiente um beijo. Esquivar-se de ter uma conversa séria diante de um mau comportamento, ou evitar o confronto com o culpado diante de uma transgressão, isso é típico de autoridades omissas, que diante do ato delinquente, preferem sorrir e não punir. Preferem esquecer e não ensinar. Preferem encorajar e não promover transformação. Para a salvação do transgressor, tão ruim quanto o seu delito é não encontrar pessoas que lhe apontem o erro e que o convençam do pecado. É fundamental, amigo e amiga, que os pais sejam capazes de mostrar aos filhos os limites do que se pode e do que não se pode. E quando esses limites são quebrados, é essencial uma conversa disciplinadora. Não apontar o erro cometido implica em manter o filho no caminho da morte. No fim das contas, quem não repreende está colaborando com a morte eterna do pecador. Se for necessário, hoje, converse com alguma pessoa que precisar de uma orientação, mas faça isso sempre com finalidade redentiva. Que Deus abençoe você.